É uma bosta não meu irmão, é maneiro mesmo, meu capô isso é boa, esse ataque aqui é ligeiro, velho, o ataque aqui é do mal mesmo, essa desgraçada aqui de vermelho que não é, sai de perto de mim, sai de perto de mim, sou eu hein, sai de perto de mim, é, mato, Felipe, jogador de FIFA, Fica menosprezando, caramba, mas que desgraça, velho, mas que medo, mano, ela cai igual uma pena ali, velho, do nada, eu hein, Eu sou o mais pior que aquele cara, que gasta dois botões, Tanto a Gordade já é idiota, de comprar um pouco do ano, né, e gastar dois mil aí já é difícil, Mas não sei se eu não quero, mas não é isso, cara, mas que essa mulher está jogando igual uma idiota, velho, andou logo, manuinho? Idiota, idiota, idiota... Olha, ela vai igual a pijota, ó. Toma! Não! O jogo é maneiro, o jogo não dá pra você fazer uma zoeira aqui. Só que, como é que é essa merda? Tem coisa de desvio de um bicho desse, vei. Dois ataques você morre, vei. Você tá no chão. Um capim pela raiz. É, zerou, zerou, zerou. Quem zerou foi a mulher dele. Aquele covarde, aquele filho da moda. Tem a pena do... 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 do filho dele. O filho dele vai zoar aquele mengão dele de merda. Vai ficar igual a outra aqui. Ela me pegou. Quase que ela pegou nada. Não é, ó. Sou otário. Só com essa daí. Toma aí, ó. Pra você ficar ligeira. A foice na mulher. Nossa, o que eu dei? Dei uma mais pra trás, né? Aí ferrou. Pega na minha foice exata aí, ó. Nossa, rolou certo, Felipe. Toma aí, ó. Vai, vai. Vai dela. Mulher, você tá de sacanagem. Ó, ó, a dança daga, a dança daga. É a dança daga aí. É a dança daga aí, ó. É a dança daga aí, ó. É a bagaceira, é a bagaceira. É a bagaceira aí, ó. Como é que eles viram desgraça com isso? A dança daga aí, ó. O que é que eu tenho? Não, não, velho. Não, não, velho. É a dança daga aí, ó. Ai, ai. Depois eu mando um clipe aí, pro...